Oi amigos, chegamos na questão 34, questão 34, veja o anunciado, considera-se válido o seguinte argumento, se Marcos usa óculos, então Roberto gosta de tango, se Marcos não usa óculos, então, Marcia dança samba, Marcia não dança samba, logo Roberto gosta de tango, este argumento é válido ou não válido? Vamos a solução, precisamos analisar se o argumento é válido ou não válido, vamos ver se é válido como ele disse, veja o argumento, bem, veja o argumento abaixo, onde eu tenho 3 premissas e uma conclusão, e eu quero saber se esse argumento é válido ou não válido, bem, ele vai ser válido se quando todas as premissas forem verdadeiras, essa conclusão só poderá ser verdadeira, então vamos supor que as premissas são verdadeiras, e vamos ver o que acontece com a conclusão, vamos lá, então primeiro suponha que todas as premissas são verdadeiras, que a primeira premissa é verdadeira, suponha que a segunda premissa é verdadeira, e que a terceira premissa também é verdadeira, se essa conclusão puder ser verdadeira e também puder ser falsa, será não válido, mas se ela só puder ser verdadeira, se ela for necessariamente verdadeira, aí será válido, vamos lá, suponha então que as três premissas são verdadeiras, a primeira premissa é verdadeira, mas é uma condicional, não ajuda em nada, eu posso ter se verdade, então verdade, se falsa, então falso, não adianta, a segunda também é uma condicional, é ser então, se verdade, então verdade, se falso, então falso, também não ajuda em nada, mas a terceira premissa, Mácia não dança samba, é uma proposição simples, isto é uma proposição simples, que eu estou supondo que é verdadeira, então, Mácia não dança samba, isto é uma proposição verdadeira, verdadeira, se Mácia não dança samba, é verdade, aqui em cima, Mácia dança samba, é uma proposição falsa, Mácia dança samba, é falsa, agora olhando na segunda premissa, nós temos, se Marcos não usa óculos, então falso, dá verdade, a segunda premissa é uma condicional, se alguma coisa, então falso, dá verdade, eu te pergunto, pela tabela verdade, esse antecedente pode ser verdade? Não, pela tabela verdade dá condicional, se verdade, então falso, daria falso, isto não pode acontecer, estou supondo que a premissa é verdadeira, logo, esse antecedente, Marcos não usa óculos, tem que ser uma proposição falsa, logo, Marcos não usa óculos, tem que ser falsa, e se Marcos não usa óculos, é uma proposição falsa, aqui em cima, Marcos usa óculos, será uma proposição verdadeira, portanto, Marcos usa óculos, é uma proposição verdadeira, olhando para a primeira premissa, se verdade, então, Roberto gosta de tango, é verdade, eu pergunto, Roberto gosta de tango, pode ser falsa, não, isto não pode, pois pela tabela verdade, se verdade, então falso, daria falso, mas eu estou supondo que a premissa é verdadeira, logo, Roberto gosta de samba, não pode ser uma proposição falsa, logo, terá que ser necessariamente verdadeira, logo, Roberto gosta de samba, será uma proposição necessariamente verdadeira, pois somente se verdade, então verdade, daria verdade, logo, já que Roberto gosta de tango, é uma proposição verdadeira, Roberto gosta de tango, é uma proposição verdadeira, esta conclusão, aqui, Roberto gosta de tango, é uma proposição necessariamente verdadeira, então temos que, se as premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira, logo, isto é um argumento válido, esta é justamente a propriedade de um argumento válido, se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira, então é um argumento válido, e a questão 34 diz, considera-se válido, certo, resposta, realmente, é válido, resposta, certo, resposta, certo, questão 34 é o argumento válido, certinho, 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 esta foi a questão 34, certo, uma boa sorte e até a próxima questão é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto